Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com Informações sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Um relatório da Defensoria Pública, feito com base em visitas a penitenciários entre 2020 e 2022, apontou que mais de 81% das unidades prisionais do Estado de São Paulo estão superlotadas. O levantamento foi feito após vistorias, durante a pandemia, a 27 estabelecimentos que abrigam detentos em regime fechado no Estado, e dentre elas, 23 estavam com mais presos do que a capacidade projetada. O presídio masculino com menor taxa de superlotação dentre os visitados tinha 113% de ocupação e o com maior taxa, 230%. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária negou superlotação e disse que a população carcerária no Estado diminuiu nos últimos 10 anos. A pasta disse ainda que preza pela dignidade dos detentos e que até oferece banhos quentes em 100% das unidades. Em contrapartida, a Defensoria afirma que todas as unidades masculinas, exceto dois centros de ressocialização, abrigavam mais pessoas do que a sua capacidade. Em algumas unidades, como o Centro de São Vicente, no litoral paulista, os defensores encontraram 43 detentos, dividindo uma cela, que possui capacidade apenas para 12. Além da superlotação, o documento também apontou que 74% das unidades visitadas não havia distribuição de colchões e lâmpadas de iluminação. A cantora Paulinha Abelha, que morreu no dia 23 de fevereiro, né? Então, um parecer médico divulgado nesta última quinta-feira afirmou que as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com o uso de medicamentos antes ou durante o período em que ela esteve internada. O documento, assinado por um médico que foi contratado de forma particular pela banda, foi baseado na análise dos prontuários médicos e cita que os exames evidenciaram uma infecção do sistema nervoso central e indicam a hipótese diagnosticada de uma meningite não decorrente de intoxicação medicamentosa. Além disso, o documento cita que não há elementos para concluir que uma intoxicação alimentar possa ter desencadeado a patologia da paciente. A análise do profissional diz também que não foi evidenciada a presença de conduta médica inadequada durante o período de internação da cantora. Após a divulgação, a assessoria jurídica da banda informou que o esposo de Paulinha decidiu encerrar as investigações sobre a causa da morte dela. O Ministério das Relações Exteriores informou e foi assinado nesta semana um memorando de entendimento entre o Brasil e o governo da Austrália sobre a emissão de vistos de trabalho e férias para estudantes brasileiros que fazem ou pretendem fazer intercâmbio no país. Segundo o Itamaraty, a partir do dia 1º de julho deste ano, o documento vai permitir que, anualmente, 500 jovens brasileiros entre 18 e 30 anos permaneçam na Austrália por até 12 meses, com a possibilidade de trabalhar e estudar. Atualmente, para que um brasileiro trabalhe ou estude na Austrália, é necessário ter vínculo prévio com o empregador ou com alguma instituição de ensino. O Brasil também mantém acordos similares com a Alemanha, França e Nova Zelândia. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!